Você sonhou que batia no esposo. Isso é um espírito que quer que vocês briguem. Quando você sonha brigando com o esposo constantemente, é um demônio que quer que você brigue com ele. Aí ele se provoca esse tipo de sonho, para ativar alguma parte sua da sua carne. Então, se você sonhar mais de uma ou duas vezes, ela sonhou só uma vez, né? Tudo bem. Sonhar duas vezes já é mais forte. É. Então, geralmente, sonhar brigando com a esposa é um espírito que quer que você brigue. Ele está provocando o sonho. O nome desses sonhos chama-se sonhos provocativos. Esses sonhos provocativos, eles existem para provocar determinada reação. É como o demônio quer provocar ciúmes. Então, tem aquele sonho do esposo contra a mulher, da mulher contra o homem, entendeu? Para ver se o DNA da pessoa se manifesta. Tem pessoas que são extremamente legais, porém, com ciúme, se tornam uma fera. Então, como o inimigo quer a desgraceira, ele vai provocando, catucando. No caso de sonhar brigando, é o inimigo que quer que você brigue. Sonhar com a mulher indo embora, o marido indo embora, é o inimigo querendo se separar. Quem que está entendendo? Sonhou! Sonhou! Não, meu gatinho é teu sabido. Sonhou! Ó, então assim, sonhou brigando com o esposo, é o demônio que quer que você brigue. Ele está provocando esse sonho. Sonhou batendo nele, então, a maioria dos sonhos, 90%, 85%, é um sonho provocativo. E o restante? O restante é o espírito. O espírito em forma do seu marido. Aí acontece da mulher bater nele. Ou a mulher ou o homem, né? Ou seja, o homem batendo numa mulher, mas só quando é espírito, o marido ou a mulher é diferente. O espírito, ele não pode se transformar 100% na pessoa, então ele se transforma 80%, 85%. Então, é o seu marido, mas tem um nariz diferente, é o seu marido, mas se veste diferente, então não é o seu marido. Aí as mulheres avançam. Aí chama-se espírito familiar. Aí é uma guerra contra os espíritos do seu marido. Por isso que quem vai dizer o que é, são os detalhes. É, sonhar batendo no marido, mas como? De que forma? Era onde? Era que tipo de batida? Você dava um burro nele? Como era? Mas tudo indica que, mesmo com poucos detalhes, esse sonho revela um espírito querendo que você brigue com ele. É a mesma coisa quando você sonha com alguém te acusando. É o quê? Alguém dizendo, você é isso, você é aquilo, é o quê? Aprenda o mistério? Sonhar com um ser te acusando, um espírito te acusando, é o quê? Você é feia, você é chata, você é burra, você errou, você peidou, você cagou. Quem é esse espírito? Quem é que vai me dizer? Quem é que vai me dizer? Pastor, eu sonho muito com traição. Sempre do mesmo sonho. É um espírito que quer provocar a lasqueira. Às vezes também tem que ver os detalhes. Às vezes o marido está traindo a mulher, não é o seu caso, não estou dizendo isso, mas às vezes o marido trai a mulher, a mulher sonha traindo ele. É porque a mulher é a mesma carne do homem. Sim, é espírito de acusação. É o acusador. Então, se você sonhar com alguém, você é feio, você é horrível, você é nojento, você não sei o quê lá, é o acusador. Rejeição, geralmente, Maria Mulambo é o espírito de rejeição. Mulheres escabeladas e emulambadas, ou suja com esgoto, é um espírito de rejeição. No caso aqui, eu acredito que não é espírito de rejeição, mas um espírito quer que você brigue com ele. Se fosse um espírito mau dele, que você está atacando, ele seria diferente um pouquinho. Entendeu? Veja aí, um sonho pode ser vários sonhos, vai depender dos detalhes. O sonho traindo, toda pessoa pode ter um sonho, principalmente quem assiste a alguma programação sexual, pode sonhar traindo. Aquilo fica na mente. Mas, assim, pode ser uma tara, mas pode ser também um espírito que quer provocar. Entendeu como é a coisa? E se for constante, então tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, a mulher faz e o marido sonha que é ele que está fazendo. Às vezes, o marido faz e a mulher sonha que é ela. E existem esses trocadilhos no sonho. Mas pode ser um espírito que queira provocar exatamente isso. Ou ciúmes, ou o desvaneio, a briga do casal. Você acha que os espíritos ficam felizes e vê um casal bem aconchegado? Hã? É. É. Sonhei tomando banho. Olha. Ok. Está bem explicado? Vamos para outro, tá? Vamos para outro.